Esse governo é nazista? Esse governo é fascista? O que é esse governo Bolsonaro? Simbolicamente, o que ele remete? O que são essas atitudes? O que são essas falas? O que é essa simbologia? Inclusive da Lava Jato. O que tudo isso significa? Acompanha a gente no Saravá? Saravá todo dia, Saravá todo mundo. Saravá Jogo de Damas, bem-vindos a esta segunda-feira que eu espero que esteja carregada de boas energias para todos nós, que é o que a gente está precisando. Enfim, respirar fundo, se reerguer para as lutas necessárias, cada vez mais necessárias. Não tem jogo ganho, nem contra a Covid, nem contra o bolsonarismo, nem contra o fascismo. Enfim, a gente tem que estar alerta o tempo inteiro. E a gente só consegue estar alerta quando a gente se ajuda mutuamente. E é isso que eu venho pedir sempre aqui para vocês. Não deixe de assinar, compartilhar, divulgar, dar sininho, contar para os amigos, convidar as pessoas para conhecerem o canal o jogo de Dama JDD, que a gente faz aqui com tremenda boa vontade, tremenda força de vontade aqui, porque a gente acredita mesmo que é um instrumento de discussão, um instrumento democrático. E a gente tem que respirar todos os respingos possíveis de democracia, uma vez que o país está vivendo sob ameaça constante de fechamento das instituições, uma vez que elas já estão absolutamente subvertidas na sua conduta, judiciário, polícia, Conselho Federal de Medicina, enfim, tudo imundo, tudo sujo, tudo respingado de imundície desse governo bolsonarista. E no meio disso a gente viveu em uma pandemia e uma crise econômica sem precedentes. Obviamente a gente está aqui navegando em águas bastante bravias, em mar bravil, sem nenhum experiente, sem nenhum navegador experiente. Então a gente só conta uns com os outros e é esse o recado que a gente sempre dá aqui. Mas eu me alonguei um pouquinho, porque hoje o Saravá eu queria falar também um pouquinho dessa... A Carol Proner, do grupo de prerrogativas, aqueles juristas pela democracia, ela listou os 11 princípios da propaganda nazista do Goebbels e ela faz uma analogia citando fatos de cada um dos princípios nazistas com o governo bolsonarista. E é incrível, porque se é uma coincidência, é uma coincidência absurda, porque cada um dos princípios encontra uma analogia, uma figura análoga perfeita no governo Bolsonaro. Deixa eu arrumar aqui a câmera um pouquinho. Pronto. Porque ela está muito baixinha. Enfim. Eu convido a todos para dar uma procurada no grupo prerrogativas, ou dar uma busca. Eu não vou ler os 11 princípios, porque são enormes, mas vale a pena divulgar. É muito importante divulgar 11 princípios da propaganda nazista. podem nem ser do conhecimento do bando de procuradores e do próprio juiz. Ela está falando do Sérgio Moro. A camisa negra que o Sérgio Moro usava, vocês lembram a camisa negra com a gravata negra, pode ser apenas mau gosto, mas há coincidências impressionantes e que sugerem que na Lava Jato nada acontece por acaso. E aí ela lista aqui o princípio da simplificação e do inimigo único. Aí ela lembra do apelido Naine, que é sempre citado nas conversas entre os procuradores e o Naine, o Naine, o Naine. E a imprensa, obviamente, fazendo o seu papel. Antes do julgamento, ela já deu o veredito. Vocês lembram como foi o processo? Ele era um processo muito mais midiático. Nunca se assistiu, nunca se acompanhou um processo tão de perto, tão coberto pela imprensa. A imprensa é sempre avisada com antecedência dos fatos. Coisa impressionante. Então, assim, esse é o primeiro princípio. Depois tem o princípio do método de contágio. Deve-se reunir diversos adversários em uma só categoria. lulopetismo, petismo, lulismo, todas essas expressões que a gente ouve. E hoje a gente ouve muito. Tem muito arrependido nas redes. Vocês podem reparar. Tem muito arrependido nas redes que ainda usa esses termos. Gente, até que se diz de esquerda. Não, eu sou progressista. Mas o lulopetismo, você pode bater martelo. Esse cara votou no Aécio, esse cara apoiou o impeachment da Dilma e se não apoiou, ficou ali em cima do muro, arrumou uma desculpa para dizer o que era ou o que não era o governo da Dilma. Pode, é facílimo nas redes você encontrar esse tipo de gente, com esse discurso dúbio que não encarra, principalmente nesse momento que está desmoralizado. Foi completamente desmoralizado. desse governo. Pode até não ter votado no Crápula, mas não trabalhou pela democracia, tenham certeza. O princípio da transposição deve se transladar todos os males sociais a esse inimigo. Então, o DNA da corrupção é no lulopetismo, a corrupção e o PT podem escrever. Tanto é que surgiu essa piadinha assim. Ah, e o PT? Que colocam sempre esse memezinho. Ah, e o PT? O que é isso? Era a pergunta básica. Você está falando de qualquer outra coisa, sempre surge um espertinho com essa pergunta. Ah, e o PT? Ou dando exemplos do PT semelhantes, enfim. É importante. Carol Proner, dê uma busca, se possível. Eu vou até tentar postar o link aqui nos comentários, no textinho que vai aqui embaixo. Mas se eu não conseguir, não deixe de dar a busca que é muito importante. Carol Proner fez um trabalho maravilhoso, inclusive a gente está tentando trazer ela aqui no Jogo de Damas, mas está a agenda dela complicadíssima, mas a gente não desiste fácil, a gente é chata pra cacete. E eu queria também aqui comemorar uma boa notícia, o querido Sálvio Nincotter, da Cotter Editorial, que é nosso apoio aqui nos nossos sorteios doando livros e tal. O Sálvio teve uma ideia bacana, uma ideia que tem a ver, inclusive, com o último saravá que eu fiz, falando, bom, e daí? O que a gente, como povo, pode fazer? O Sálvio já arregaçou as mangas e começou a fazer. Ele lançou o Cotter Instituto no Facebook, também vou colocar o link aqui embaixo, não deixem de entrar no Facebook e entrar. O Cotter Instituto é um instituto criado sem fins lucrativos para a criação de... A campanha deles é um meme por dia. E a ideia é fazer memes positivos, memes que estimulem as pessoas a lutarem, a não desistirem, a não se esgotarem, porque realmente tudo está... O cansaço está nos tomando conta, mas tudo depende da gente, como a gente já conversou aqui. A mudança vai depender da gente e está cada dia mais difícil, então a gente vai precisar cada dia de ter mais força. Então, que o nosso cansaço se transforme em atividade criativa e o Instituto, o Cotter Instituto está dando essa chance aí para vocês. colaborem, mandem memes lá para o Instituto Cotter, Cotter Instituto no Facebook, que eles vão publicar um meme por dia. Já tem filas de memes lá, mas o seu vai ser muito bem-vindo e é uma coisa positiva de se fazer, da gente inundar a internet, que é o que eu falei, a gente tem que usar as armas que nós temos, aliás, as armas que eles souberam usar muito bem para fazer corações e mentes. No mais, eu desejo uma boa semana para todo mundo, que na quarta-feira a gente tenha a nossa entrevista da semana e não deixe de assinar, não só o canal Jogo de Damas, obviamente, claro que a gente quer muito que você assine, compartilhe, divulgue, traga novos conhecidos, comente, critique, sugira, enfim, faça o diabo aqui mesmo, mas existem milhões de canais fazendo resistência a essa barbárie que a gente está vivendo, fazendo resistência às questões sanitárias, ao descaso com a saúde, ao descaso com as orientações sanitárias, enfim, tem milhões de canais, não deixem de assinar. Eu também faço lives aqui no canal do amigo do amigo Aquias, do Critica Brasil, e convido a todos também assinarem o canal o Critica Brasil e tantos outros canais, gente boa pra caramba é o que não falta, tem o canal Resistentes, tem o canal Inteligência Acima da Mídia que eu amo, que é do Magrão, que é um canal incrível, tem live todo dia, Magrão é incansável, enfim, tem vários canais parceiros e os grandões, aí os bacanões, também que são uma ferramenta importante na nossa luta. Saravá todo dia e até quarta-feira, gente! É presente, é passado, é futuro, o céu estrelado, a noite é do Maracatu, é do tambor, do povo silenciado.